Nesse vídeo você vai aprender como criar um site portfólio com apenas alguns cliques em poucos minutos e de uma forma extremamente simples e rápida. E o melhor de tudo, você não precisa ter nenhuma experiência para fazer isso. Além disso, tem opção grátis. Se você quer ganhar dinheiro de verdade com o seu design, você precisa ter um site para colocar o seu portfólio, porque passa mais credibilidade e você não fica dependente de redes sociais correndo o risco deles simplesmente te bloquearem ou ter a sua conta hackeada ou até ser proibido de publicar qualquer que seja o conteúdo que você quiser. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo tudo o que você precisa para criar o seu site portfólio hoje, com alguns cliques em poucos minutos. Se você chegou agora, eu sou J1711 designer profissional há 16 anos. Seja bem-vindo ao Quadrante 28A, a maior resistência de criativos do mundo. Se você curtiu o conteúdo aqui do canal, se inscreva e deixa um like. Agora, bora colocar a mão na massa. Para você criar o seu site portfólio com apenas alguns cliques em alguns minutos, você vai precisar de um template. Mas não é qualquer template. Atenção! Precisa ser um template responsivo, ou seja, aqueles que se adaptam a qualquer tipo de tela que você estiver acessando o site. Isso é importante, porque assim você não tem que se preocupar se o cliente vai acessar pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Ou quem sabe até pela TV dele, vai saber, né? E obviamente que tenha um design funcional, que seja prático, que seja bonito, que seja bem feito. E para a gente fazer isso, a gente vai usar os templates da Monster One. Para você criar uma conta totalmente grátis e ter a possibilidade de baixar templates prontos, grátis, iguais esses aqui que estão aparecendo com esse frizinho aqui, você precisa ter uma conta. Então clica no link, está aqui na descrição, corre lá, já vai criando a sua conta enquanto eu vou te apresentando aqui o site. Se você não conhece, a Monster One é um serviço de assinatura que oferece acesso ilimitado a milhares de elementos para qualquer coisa que você quiser, desde templates de WordPress, plugins, gráficos, tem template de Photoshop, de logo, de social media, tem template de HTML, tem template de vídeo se você trabalha com motion, tem áudio, tem 3D. Cara, tem muita coisa aqui. Tem inclusive um banco de imagens se você precisar também. Inclusive nesses planos, você consegue ter acesso a conteúdos para oferecer para os seus clientes e conseguir ganhar dinheiro com o seu design usando algumas coisas que vai facilitar o seu trabalho, agilizar o processo e fazer com que você tenha mais tempo para produzir mais projetos. Se você assistiu o vídeo aqui do canal que saiu com as 17 formas diferentes de ganhar dinheiro com o seu design, com certeza a sua mente já está borbulhando aí, imaginando as possibilidades que a Monster One vai proporcionar. Por quê? Você vai ter acesso a mais de 350 mil produtos digitais. Você vai ter uma quantidade gigantesca de opções aqui para fazer o download, para trabalhar, para oferecer para os seus clientes. Enfim, tem muita coisa aqui. Você tem downloads ilimitados dentro da sua assinatura para baixar quantos produtos, quantos templates, quanto que você quiser aqui dentro, sem contar que toda semana está sendo adicionado novos produtos dentro dessa plataforma. Cara, é sensacional isso aqui. Outra coisa fantástica que você vai ter aqui é uma licença vitalícia para cada produto que você baixar. Ou seja, você criou a sua conta, tem ali o seu plano, baixou qualquer produto, você tem uma licença vitalícia desse produto. Ou seja, você pode usar quando você quiser para sempre. Me fala se isso não é sensacional. Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena você salvar esse site nos seus favoritos para poder baixar qualquer coisa que você precisar a qualquer momento. Outra coisa que eu também gosto muito aqui é que você tem a opção Lifetime. Ou seja, você vai pagar uma única vez e não precisa pagar nunca mais. Vai ter acesso eterno aos produtos. Em qualquer um desses planos all-in-one, você vai ter acesso a um construtor com inteligência artificial integrada. Ou seja, você vai poder criar aqueles textos que você nunca sabe o que escrever. Você pode pedir ali para o chat GPT direto dentro da plataforma para poder fazer para você. Cara, isso aqui vai facilitar a sua vida de uma forma que você não tem nem noção. E como todo bom brasileiro, a gente adora um cupom de desconto. Tem aqui na descrição também um cupom de 10% de desconto. É só você usar lá no checkout que você já recebe direto esses 10% de desconto presente aqui do canal. E acredita, você não vai se arrepender e vai me agradecer depois. Para você criar a sua conta é muito simples. É só você clicar aqui em Free Account e depois aqui Create Free Account. Aqui você pode escolher os planos que você quiser. Seja o all-in-one anual, o plano Start ou a sua conta Free. É só você digitar aqui as suas informações e criar a sua conta totalmente grátis. Agora, bora encontrar um template que vai encaixar perfeitamente aí com o nosso site portfólio. Aqui é o seguinte. Você tem inúmeras opções, sejam elas grátis ou dentro do seu plano que você criou aí, que você contratou. O que você precisa ter em mente é que precisa ser o WordPress. Precisa ter esse Wzinho aqui do WordPress. E se você quiser, se você tiver algum conhecimento, é importante que tenha também a opção do Elementor. Tem vários deles. Tem esse símbolozinho aqui, esse quadradinho com um E. Esse aqui, tá vendo? Que é do Elementor. Você pode baixar qualquer um deles que tenha isso, porque dentro do Elementor você vai conseguir configurar várias coisas, dimensões, cores, tipografia, enfim, várias coisas em relação a isso, tá? Você também tem as opções aqui de filtro. Você pode vir aqui e marcar a opção Elementor Website Builder, que ele só vai aparecer os templates que estiverem com o Elementor incluído. Além disso, você também pode vir aqui na Search Tags e selecionar a opção Portfólio, que ele vai te mostrar todas as opções de portfólio disponíveis. Assim, você elimina os sites que não te interessam, tipo loja virtual, site de roupas, enfim, você elimina todas as opções que não têm a ver com você. Você tem ainda as opções aqui, por exemplo, Creative. Enfim, pesquisa, encontra o melhor possível. Eu separei aqui alguns que são fantásticos e um que a gente vai instalar é absurdo, você não tem nem noção. Um deles é esse aqui, Artores, que tem o Elementor para ajudar na construção. Se você quiser ver ele ao vivo, é só você clicar nesse botão aqui, Live Demo. Ele vai carregar exatamente como é esse template. Cara, olha que sensacional esse site. Olha para isso aqui. Tem essa animação aqui. Aí você vai descendo, tem as opções de skill. Cara, quantas vezes você viu isso aqui no site de designers e sempre quis ter uma coisa parecida? Aqui você vai ter. Você pode dar as opções de serviço, os seus trabalhos aqui embaixo. Lembra que eu expliquei nas lives sobre o Mansory Grid? É mais ou menos isso aqui. Se você não acompanhou as lives, vale muito a pena você acompanhar também, porque eu expliquei vários conceitos importantes para você colocar dentro do seu site. Ainda descendo aqui, você tem aqueles números que são animados, tem o blog integrado. Lembra da página de contato que a gente criou nas lives? Olha isso aqui, simplificadíssimo com as opções aqui de telefone e tudo mais. Além desse Artures aqui, que é sensacional, você também tem esse Rubel, que ele é no estilo Landing Page. Entra aí, se você gostar, clica aqui em Live Demo para você olhar. Tem esse aqui, que é o que a gente vai instalar. Cara, esse aqui é sensacional. Você não tem noção de como é legal esse site. Olha isso aqui. Você passa o mouse e olha lá as estrelas mexendo lá no fundo. Tá vendo? O nome disso aqui é Parallax. Isso aqui também é sensacional. Entra aí, encontra o seu template ideal, com design no estilo que você gosta, para a gente poder instalar. Tem esse Stylite aqui também, que é muito legal. Ele é bem colorido, bem criativo. Tem uma disposição de imagens. Cara, esse site também é sensacional. Ele é bem clean. Olha só, efeito Parallax. Conforme você mexe, as coisas lá mudam de lugar. Tá vendo? Você vai rolando isso aqui. Pode ser os depoimentos dos seus clientes aqui. Você vai mudando, ele vai passando. Tem a parte do blog também integrado. Tem os serviços que você pode. Enfim, cara, tem muita coisa aqui que você pode colocar. dentro do seu site, tá? Tudo isso aqui tá dentro do template. Ou seja, você não vai precisar construir nada disso. Tá tudo pronto. Você simplesmente vai instalar isso aqui, que é o que a gente vai fazer hoje. E vai tá tudo pronto. Você só vai ficar responsável por colocar a sua foto, escrever os textinhos que você quiser. Se você tiver o plano all-in-one, você vai poder escrever esses textos usando inteligência artificial, o chat GPT, pra fazer isso. Que é uma mão na roda. Você não tem nem noção disso. E colocar, por exemplo, os links das suas redes sociais. Enfim, tá tudo pronto, cara. Tudo simplesmente pronto. Tem também esse Benja, que é bem legal também. É uma landing page. Tem uma cara mais voltada pra desenvolvimento web. Caso você desenvolva projetos pra landing page ou pra lançamentos. Enfim, aqui, por exemplo, você pode colocar o seu serviço. O serviço que você presta. Criação de logo. Gerenciamento de redes sociais. Criação de web. Porque agora que você vai ter um plano da Monster One, você vai poder ter esses templates pra poder oferecer sites pros seus clientes. Cara, você não tem ideia de quanto dinheiro você pode ganhar com isso. Também tem esse Dennis. Esse Dennis é legal. Esse Dennis é bem legal. Porque você tem essa espécie de botão aqui. Cara, é muito legal isso aqui, velho. É só você clicar que ele vai mudar de página. E tudo nesse estilo meio de esquemorfismo, que dá uma impressão de botão real. Tá vendo? Isso aqui é muito legal também. E por fim, esse site aqui é extremamente clean e bonito. Bonito! Olha pra isso. Você pode até colocar o botão pra fazer o download do seu currículo, se você quiser. Que já tá aqui pronto. Você nem precisa se preocupar em colocar. Olha isso. Os seus serviços. Quem é você. Nome, e-mail, data de nascimento. Enfim, você pode colocar isso aqui se você achar interessante. A parte do seu portfólio. Clicou. Você vai poder passar aqui direto com esse efeito de galeria. De imagem em galeria. Já tá pronto também. Você não precisa programar nada disso aqui. Enfim, esses aqui são os templates que eu separei pra você. É só você voltar no vídeo. Aquele que você gostar mais, você baixa. O que a gente vai instalar, sinceramente, eu gostei mais daquele do planeta. Mas eu fiquei na dúvida entre esse aqui e aquele lá. Esse aqui tá muito bonito. Ele é bem clean, bem simples, bem direto. É muito bonito esse site aqui. Sinceramente, vamos instalar esse aqui, porque tá muito bonito, velho. Encontrou o template? Viu a demonstração? Gostou? É isso mesmo que você quer? Clique em download. Clique em download de novo. Espera alguns segundinhos e tá pronto. Já tá fazendo aqui o download. Vamos instalar esse cara. Aqui já no seu painel do WordPress, eu vou levar em consideração que você já assistiu as lives e você já instalou esse WordPress aqui. Já configurou o seu domínio, o seu servidor. Tá tudo prontinho. A gente só vai fazer a instalação do template, beleza? Pra isso, você vai acessar o seu site, lá no WP Admin. Vai vir aqui em aparência, temas. Aqui na parte de cima, você vai ter esse botão aqui, ó. Adicionar novo tema. Depois, clica aqui em enviar tema, que é onde você vai enviar o seu template. Porém, aqui entra um ponto muito importante. Presta atenção, porque é importante pra você instalar o seu template, tá? Quando você baixar o seu template, você vai abrir essa pasta zip que vai chegar pra você. Você vai vir aqui em Documentation, Demi Installation Step. Pode ser que seja diferente, pode ser que cada template tenha um formato diferente, mas você vai procurar por isso aqui. Clica duas vezes e ele vai te mandar pra uma página exatamente explicando como é que você precisa, quais pastas você precisa pra fazer a instalação. Aqui, eu já li o meu, já sei exatamente como é que funciona. O que eu preciso arrastar pra lá, pra poder instalar esse tema, é esse aqui, ó. Base Them. Ou seja, tema base, tema padrão. É esse cara aqui que a gente vai instalar. Eu já tirei essa pasta, você não precisa descompactar. Você vai arrastar pra cá a pastinha direto, zipada mesmo, do jeito que tá lá. É só você jogar aqui dentro, clicar em instalar e ele vai começar a girar ali a bolinha do seu navegador. Leva alguns segundos, não demora muito, tá? Pronto, já foi. Feito isso, clica no botão ativar pra ativar esse tema. E basicamente tá pronto, tá instalado, você já tem ele aqui, ó. Porém, você vai voltar lá na documentação pra ver se tem mais algum passo importante que você precisa fazer, tá? E aqui eu já vou deixar uma dica, porque eu acabei fazendo o que não era pra fazer. Aqui nessa documentação já tá falando que eu não preciso, eu não tenho que ativar o tema base que a gente acabou de instalar. A gente vai ativar o Dema Child. É só uma nomenclatura isso aqui, não precisa levar isso em consideração. Mas a gente tem o tema padrão, tema principal, que é esse que a gente acabou de instalar, que não deveria ter sido ativado e eu ativei. E tem esse Child Tema, que é o que a gente vai ativar. É esse cara que a gente vai precisar ativar. Isso significa que a gente vai ter que fazer um novo upload. Só que agora vai ser desse cara aqui, ó, WP Child Tema. Você vai clicar duas vezes nessa pastinha e tá aqui, ó, FactoFolio. É esse cara aqui que a gente vai jogar lá dentro pra instalar agora. Então extrai ele, joga ele na área de trabalho. Volta aqui no seu tema, adicionar novo tema, enviar tema e arrasta pra cá o FactoFolio. Agora é só clicar em instalar. Também é bem rapidinho, não demora tanto tempo. Pode acontecer de demorar, tá? Não vou falar que é sempre rápido, porque nem sempre é rápido. Mas na maioria das vezes é. Só que antes de você clicar nesse botão, uma coisa que você precisa fazer, se você cometer o mesmo erro que eu, é ativar um tema qualquer aqui, tá? Você pode ativar qualquer tema, simplesmente pra não deixar o tema base ativo. Caso você fez isso. Caso você não fez, não tem problema nenhum. É só voltar a adicionar o tema de novo, enviar, jogar aqui o arquivo, clicar em instalar e esperar. Café gelado. Por que que eu sempre tomo café gelado, porra? Assim que terminar, ele já vai estar aqui pra você, exatamente como o meu. É só você clicar em ativar. Vai aparecer essa mensagem aqui, dependendo do tema que você tiver selecionado. Porque tá falando que você precisa dos seguintes plugins. O Custom Shortcodes, Elementor e o Revolution Slider. Esses de baixo aqui são recomendados, que você pode usar ou não. Você pode usar qualquer outro se você quiser. Mas esses aqui são os recomendados. É só você clicar aqui, ó. Begin Installing Plugins. Você vai começar a instalar os plugins que são necessários. Já tá tudo aqui, ó. Todos os que você precisa. Obrigatoriamente são esses três. Então a gente precisa do Custom Shortcodes. Vamos instalar. Feito. É muito rápido. Clica aqui em retornar. Instala os próximos. Se você quiser, você pode selecionar tudo. Vem aqui em instalar e aplicar. Você pode clicar aqui em install e aplicar. Contudo, eu não vou fazer isso. Porque eu não quero o e-commerce. Esse e-commerce é pra loja virtual. Eu não quero esse cara aqui. Wordpress Importer a gente deixa. Widget Importer deixa. OneClick Demo deixa. MailChimp. Se você quiser usar, deixa. Não vou explicar o que é isso. Mas é pra envio de e-mail marketing. Você pode deixar se você quiser. Eu não vou deixar porque eu não vou usar. Esse Customizer Sport Import. Pra você poder exportar e importar. É legal. E o Custom Form também é interessante. O Evolution sem dúvida nenhuma que é necessário. E os outros de cima também é necessário. Só clicar em instalar. Aplicar. E é só esperar. Porque ele vai instalar todos pra você. Dois mil anos depois. Feito. Tá tudo instaladinho. Perfeitinho. Agora, basicamente, o seu tema já tá instalado. Agora, essa etapa é muito importante. Então, presta atenção. Porque você vai importar tudo que já tá pronto pro seu site. Você não vai precisar criar nada do zero. A menos que você queira. Mas, nesse caso aqui, a gente vai usar o que já tá pronto. Exatamente como o tema que a gente acabou de ver. O template que a gente acabou de ver. Pra isso, você vai entrar aqui. Vai selecionar todas as páginas. Mover pra lixeira. Aplicar. Porque a gente não vai usar nada disso aqui. Vem aqui na lixeira. Clica aqui nessa parte de lixos. Seleciona tudo. Excluir permanentemente. Pra não dar nenhum conflito com o nome de página. Nada disso. Feito isso. Vem aqui em aparência. Import Demodata. Clica nesse botãozinho aqui. E ele vai aparecer essa belezinha pra você. É só você clicar em Import Demodata. Continue em Import. Esse botão azul aqui embaixo. Clica nele. E ele vai começar a importar lindamente todos os aspectos. Todos os detalhes daquele site que você acabou de ver. Você não vai precisar se preocupar em construir nada do zero. Dependendo do tema que você escolheu. Essa parte aqui pode demorar um pouquinho. Então, tenha paciência. Não se afoba. Vai tomar um cafezinho. Só não toma um café gelado igual eu tomei. E tá pronto. Clica aqui no botão Visite Site. Pra você ver como é que ficou esse cara. E olha isso aqui, meu amigo. Tá prontinho. Exatamente como a gente viu. Todas as imagens. Tudo. Olha só. Funcionando. É só você clicar e arrastar. Se você clicar dá pra visualizar. Tem alguns detalhes que a gente vai precisar corrigir, né? Obviamente esse azulzinho aqui não é azulzinho. Tava tudo preto e branco. Mas isso é o de menos, tá? Isso é a coisa mais simples do mundo. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai terminar de configurar. Uma coisa bem legal aqui é que se você apertar, por exemplo, Ctrl Shift C, no caso do Opera, você consegue clicar aqui nesse botãozinho e visualizar como é que tá ficando esse site, no caso de celular. Olha só. Você não precisa se preocupar com nada. Olha o menuzinho aqui. Que coisa linda. Tem a barra de pesquisa também. Já prontinha. É só fechar que ele volta a visualização. Tá, mas beleza. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu personalizo essas coisas? Cara, agora você vai fuçar em tudo que você puder. Por quê? Se der problema, não tem problema. Porque é só você instalar de novo do zero e tá feito. Apaga todas as páginas. Zera tudo. Importa de novo. Tá feito. É só você começar do zero. Se der algum problema muito grave, tá? Mas obviamente não vai dar. De qualquer forma, pra você personalizar isso aqui, você tem muitas opções pra fazer isso. E aqui você vai ter que ter um pouco de paciência pra poder fazer. Agora, pra você começar a personalizar, você vai vir aqui em Página, todas as páginas, e vai escolher a página que você quer configurar. Vamos, por exemplo, mexer na Home, que é essa página aqui que a gente tá vendo. A gente quer mudar esse texto, quer mudar essa imagem, quer mudar essas informações aqui. Clica nesse botão Editar com Elementor. Ele vai carregar o Elementor. E aqui a gente vai começar a configuração. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem muita coisa que você precisa fazer, tá? Isso aqui vai do seu gosto. Essa parte de edição, ela é bem delicada, vamos dizer assim. Você tem que ter atenção em cada coisa que você for fazer aqui, tá? Tem vários recipientes aqui que você pode mexer em termos de texto. Por exemplo, aqui nesses textinhos, ó. É só você clicar e tá aqui do lado, ó. É só você editar. Quer mexer no título? É só você clicar nessa caixa, editar o título. Por exemplo, criação de sites. Olha que maravilha. Aqui embaixo, é só você editar esse texto do jeito que você achar melhor. Você também tem aqui, ó, o estilo, pra você mexer no ícone. Se você quer o ícone mais espaçado, menor ou maior. O que que você quer que aconteça quando você passa o mouse, tá vendo? É só você escolher aqui, ó. Que animação que você quer? Pulsar? Toda vez que você põe o mouse, ele pulsa. Olha lá. Coloquei o mouse, tá pulsando. É exatamente assim. Enfim, toda a configuração que você precisa fazer. Tá, mas beleza. E como é que a gente vai mexer aqui nessa imagem grandona aqui? Porque é uma imagem isso aqui. Nesse caso aqui, nesse tema em específico, tá sendo usado um slider. Lembra do slider revolution que a gente teve que instalar lá no começo, no plugin? É esse cara aqui. Se o seu também tiver essa opção, é só você clicar aqui nessa barra cinza que tá na parte de cima, que é a primeira parte. Clicar aqui em editar módulo. E ele vai abrir aqui pra você o slider revolution. Olha aqui onde é que tá a imagem. Simples assim, é só você alterar. Vamos editar aqui o texto, por exemplo. Ao invés de Olivia, vamos colocar J1711 do Q28A. Beleza. Aqui embaixo, designer profissional há 16 anos. Beleza, é isso. Salvar. É só atualizar a página. E olha só, tá aqui o textinho já pronto, alterado. Cara, é extremamente simples fazer isso aqui. Demanda um pouco de tempo, tá? Você tem que reservar um tempo pra poder fazer essas alterações, mudar aqui a imagem. Quer mudar a imagem? Clica aqui em cima dela. Clica aqui, ó. Escolher imagem. Aqui, você só vai arrastar pra casa as imagens que você quer. Só joga aqui a imagem, seleciona ela, clica em selecionar e ela vai ser substituída aqui. Quer alterar o texto? Seleciona o texto aqui. Vem aqui e altera. Simples assim. Uma configuração que é muito importante você fazer. E eu espero que você tenha assistido as lives e durante as lives você tenha separado as fontes e a paleta de cor que você vai usar. É simplesmente vir aqui nesses três tracinhos, que é no menu do Elementor. Configurações do site. E aqui você vai definir globalmente as informações do seu site. Ou seja, quais tipos de fontes serão usadas para todas as suas páginas. Quais cores serão usadas em todas as páginas e assim por diante. Por exemplo, cores globais. Eu não quero que seja usado o azul. Eu quero que seja usado um roxo. Um roxo. Aqui. Um roxo mais azulado. Aqui. Beleza. No caso do verde, que são as cores de realce, eu quero que seja usado o nosso famoso verde brilhante. Vagalume. Cor secundária e cor de texto. Por exemplo, cor secundária. Eu quero que seja um azulzinho aqui mais escurinho. E na cor de texto, eu quero que seja mais clara. Por exemplo. Só vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Você ainda pode definir outras cores customizadas. E beleza. Descendo um pouquinho mais, você vai ter as fontes globais. E aí você tem a fonte primária, secundária, texto e realce. Em primário, é só você selecionar que fonte você quer. Tem várias aqui. Se não tem a fonte que você gosta, você vai ter que adicionar isso personalizado. Mas isso fica para outro vídeo. Poppings. Tá aqui. Fonte bacaninha. Você pode definir também o tamanho dela, se você quiser. Qual vai ser o tamanho? Vamos colocar aqui no 34. Beleza. Secundária. Vamos colocar também a Poppings. No tamanho 21, que é um pouquinho menor. Sensacional. Tá feito. Clica nesse botão aqui, atualizar. E basicamente, todas essas configurações serão aplicadas em todo o seu site. Vamos dar um F5 aqui para ver como é que ele está ficando. E olha só, já mudei todas as cores principais para o roxo. Claro, como eu falei, você vai ter que ter um cuidado aqui para poder colocar as cores mais adequadas para cada coisa. Por exemplo, eu mudei lá o tamanho, lembra? Olha só que ele mudou o tamanho aqui de tudo. Ficou horroroso. Então, tem que corrigir isso aqui. Olha só a cor de assento. Já está aqui. Cara, já fez toda a alteração global. Clica aqui na setinha para voltar e aí você pode configurar os botões, as imagens, os campos de formulário. Tudo isso aqui nas configurações do site, globalmente, tá? Então, aqui em campos de formulário, por exemplo, como é que você quer que isso fique? Desce lá no seu formulário e visualiza como é que está ficando, que cor que você quer. Quando você clicar, que jeito que você quer que fique esse foco? Quer que a cor do fundo mude, por exemplo, para vermelho? Estou colocando cores aleatórias aqui, tá? Só para você ver mudando mesmo. Quando você clicar, vai ficar vermelho. Olha só. Ah, eu quero que ele fique preto. Beleza. Quando você clicar, ele vai ficar preto. Tem a opção normal e tem a opção de foco. Como eu falei, a parte aqui de você configurar todos esses detalhes é particular, é pessoal de cada um, de acordo com a sua identidade visual, tá? Isso aqui eu deixo para você fazer da forma que você achar melhor. O foco aqui é você instalar um template, ter o seu site portfólio pronto, rápido, em alguns cliques, em alguns minutos. Que é exatamente isso que a gente fez. Instalamos o template, importamos todos os detalhes desse template e basicamente o nosso site está pronto. O que precisa, como eu falei, é personalizar. E a parte de personalização demanda um pouquinho de tempo. Tá, beleza. Entendi. Mas e agora? Como é que eu coloco o meu portfólio aqui? Aqui embaixo, no seu portfólio, você vai clicar aqui. Não clica na imagem, senão ela vai abrir, tá? Clica aqui em algum lugar que ele vai selecionar o campo em volta. Que já está aqui, ó. Carrossel de imagens. Você vai clicar aqui, nesse lapizinho, em editar. E você vai selecionar as imagens que você quer. Seleciona todas elas. Clica em inserir na galeria. E ele já vai vir para cá. Todas elas. Depois disso, é só você personalizar também. Por exemplo, resolução da imagem. Slides para mostrar quantas imagens você quer que apareça de cada vez. Quer que apareça cinco? Vai aparecer cinco. Quer que apareça só duas? Vai aparecer só duas. E aí vai estar aqui, passando de duas em duas imagens. Você pode colocar aqui a navegação, se você quer, com setas. Olha só, aparecendo a setinha. Se você quer que apareça os pontos na parte de baixo. Se você quer que apareça as setas e os pontos. Ou se você não quer nenhum deles. Além disso, todas as opções aqui também. Link, por exemplo. Se você quer que manda para onde, quando clicar nessa imagem. Quer que manda para uma outra página. É só clicar, que vai ser mandado para outra página. É só clicar aqui, ó. Em URL personalizado. E aí é só você colocar o link para onde é que vai ser redirecionado. Caso não, quer que manda para arquivo de mídia. Que arquivo de mídia é esse? É essa imagem mesmo. Esse lightbox é aquele efeito de galeria. Isso aqui se chama lightbox. Se você não quiser que isso aqui apareça. É só você marcar a opção não. Aqui, ó. Lightbox, você não quer. Então deixa no não. Quando a pessoa clicar, não vai acontecer nada. E legenda. Se você quiser deixar uma legenda aqui também. Você pode colocar a descrição. Essa descrição vai estar dentro da própria imagem. Quando você fizer o upload dela. E assim por diante. Feito isso, clique em atualizar. Sempre lembra de colocar em atualizar. Você ainda tem outras opções aqui de estilo e avançado. Mas como eu falei. Essa é uma parte mais avançada. Mais detalhada. Que vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E tenha aberto a sua mente para todas as possibilidades que esse mercado traz. Incluindo a de poder oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes também. Aqui na descrição desse vídeo. Você encontra os links para você criar a sua conta totalmente grátis na Monster One. E assinar o plano que mais se adequa com o seu perfil e a sua realidade. Além disso, tem também já os links com os cupons aplicados para você assinar o plano que você quiser. E obviamente, quanto mais rápido você fizer isso, mais à frente dos seus concorrentes você fica. Se você quiser descobrir as 17 formas diferentes de ganhar dinheiro com o seu design. Que você pode inclusive usar a Monster One para te ajudar com isso. Clica no card de cima. Ou você pode descobrir como alcançar os 10 mil reais com o seu design. Clicando no vídeo de baixo. Te vejo do outro lado do portal.